Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima. Muito bom estar com você e saber que você tem sido abençoado com a nossa programação, não só do Cabeça pra Cima, mas de todo o conteúdo da Rede Boas Novas. Uma benção também contar com você, querido semeador de Boas Novas, que todos os dias tem buscado nos apoiar, orando pelas Boas Novas ou contribuindo pra que nós possamos estar 24 horas por dia transmitindo Jesus, através da rádio, através da televisão. Você é muito especial e quero dizer pra você que nós também oramos pra você, por você, pra que o Senhor Deus possa abençoar a tua vida, mas especialmente que Ele possa também manter acesa a chama missionária no teu coração. Você sabe que quando você semeia aqui na Rede Boas Novas, você está também sendo um missionário com essa missionária Boas Novas. E juntos nós podemos então cumprir o ídio de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida e que Ele possa realizar os desejos do teu coração. Isso é o que podemos desejar. E isso é o que rogamos ao Pai, pra que possa interferir e conceder na tua vida a todos vocês que nos acompanham os nossos agradecimentos e esperamos também poder estar cada dia mais abençoando você. Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema que ele é da maior importância para os nossos dias atuais. Se pudéssemos destacar uma característica da nossa sociedade contemporânea, certamente que poderíamos citar aqui a aceleração. E o estresse provocado por uma sociedade continuamente acelerada, ele tem aumentado a compulsividade nas pessoas. Mas o que é a compulsão ou como a compulsão, ela tem impactado a nossa qualidade de vida? E como podemos e devemos enfrentar esse distúrbio? É o que queremos conversar no Cabeça pra Cima de hoje e vamos falar sobre compulsão. Começamos com o nosso informativo e já já eu apresento pra vocês os nossos convidados de hoje. As compulsões, comportamentos compulsivos ou aditivos são hábitos aprendidos e seguidos por alguma gratificação emocional, normalmente um alívio de ansiedade e angústia. São hábitos mal adaptativos que já foram executados inúmeras vezes e acontecem quase automaticamente. Muita gente imagina que os comportamentos compulsivos estão apenas associados a drogas, como álcool, maconha, cocaína e nicotina, por exemplo. De fato, dependentes de drogas manifestam esse tipo de comportamento, mas a compulsão não está relacionada exclusivamente com o uso de substâncias químicas. Pode estar ligada a outras situações que provocam prazer, como fazer compras ou passar horas em frente do computador. Esses comportamentos, tanto quanto os relacionados com o uso de drogas, interferem com o mecanismo de prazer e podem adquirir características patológicas, de certa forma, incontroláveis. Pois é, né? Falar sobre compulsão é hoje um tema, uma questão muito importante, porque várias vezes nós estamos tendo comportamentos compulsivos, com coisas que nós buscamos desculpas pra nós mesmos. Você já falou essa frase assim, não, mas eu mereço, eu vou fazer isso porque eu mereço. E você não consegue conter esse impulso? Será que isso é compulsão? Vamos entender no Cabeça Pra Cima de hoje, falar sobre esse tema e ver como podemos lidar com um distúrbio que é cada vez mais crescente nos nossos dias. Aqui no estúdio, eu recebo Ana Paula Camargo, ela que é neuropesquisadora cognitiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigada por sempre estar aqui com a gente, Ana. Eu agradeço e hoje a gente vai estar desmistificando e também compreendendo o quanto é importante saber sobre as compulsões, né? Elas afetam as pessoas hoje diretamente, às vezes não na própria pessoa, mas as pessoas que estão ao redor e isso afeta a sociedade muito, uma doença grave, inclusive. Perfeito. Então, eu tenho que falar sobre... É, um transtorno mental... Aliás, os transtornos mentais hoje são a grande... é a grande doença da sociedade, é o transtorno mental, né? Então, você vê que a sociedade, ele tem essa... A sociedade como um todo tem a característica de um transtorno mental muito grande, né? Um transtorno de comportamento. Então, é muito sério. Então, vamos já já entender um pouquinho mais isso, né? Sim, sim, vamos. E ver como lidar com essa questão. Claro. Também conosco, para nos ajudar nessa reflexão, Lucrécia Niso, ela que é psicóloga, terapeuta, familiar. Muito bom ter você aqui, Lucrécia. Um prazer, Celeste, sempre. Um prazer estar aqui. E como sempre venho aqui, desmistificar o que é só individual e distribuir pela família, não é mesmo? Vamos tentar aí também ter essa visão da família nesse movimento que é do obsessivo. Você sabe, Lucrécia, ontem a gente estava falando aqui, né? O tema do Cabeça por Cima de Ontem, conversando, e falamos sobre família. E um dos convidados estava dizendo, família necessariamente implica em o pai, a mãe e filhos. Ou seja, quando só tem pai e mãe é casal, não é família, né? Não é família, é. Então tem que ter filhos. E aí, eu lembrei de você, sabia? Por causa dessa questão de que, e aí as figuras, né, ali de intermediação e realmente como essa questão da família é importante e vital, né? No contexto do desenvolvimento das pessoas. E a visão, né, olhar o sintoma de uma forma única, né, é prejudicar muito o sintomático. Então olhar dentro de um sistema, você tem uma visão muito mais ampla e muito mais favorável. Não fica um só com a sobrecarga do conflito, né? Então isso é... Às vezes o indivíduo é impactado. Um indivíduo é impactado, mas esse impacto... O sistema está com dificuldade, está em conflito. Aliás, quando se descobre essa possibilidade, né, você consegue chegar a uma cura real. Porque antes disso você não consegue. Você vai tentar curar o indivíduo, mas se você não cura... O sistema. Todo o sistema, praticamente ele vai ter um momento que vai parecer uma cura, mas depois ele vai reaparecer. Retornar, isso. Ou às vezes mesmo... O sintoma logo volta, muitas vezes até de formas diferentes, né? Exato, mascarado. Como nós vamos ver a compulsão, né, que ela tem várias facetas. E na verdade pode voltar de outra forma, a volta, né? Isso aí. Deixa eu apresentar minha terceira convidada, senão a gente já está aqui, né, entrando no debate. Mas quero apresentar para vocês também a querida Lívia de Figueiredo, ela que é psicóloga, psicanalista e pós-graduada em psicossomática também. Muitíssimo obrigada por estar sempre disposta a vir ao cabeça do sistema. Obrigada, obrigada pelo convite, né? Porque eu estava aqui ouvindo já essas pessoas maravilhosas falando e a gente não vem só falar, a gente vem aprender. Sim. É tão legal, né, porque além de poder, né, falar com o público e tentar de alguma forma ajudá-los a pensar, a buscar ajuda, né, porque essa é a função da gente, né? Nós somos terapeutas, né, em tese todas. Por isso que a gente escolheu, né, essa profissão, que é tão difícil, né? Eu lembrei, quando você estava falando do texto do Freud, do mal-estar na civilização, né? Você vê um texto de 1920 ou 1923, por aí, ele já falava disso, né, desse mal-estar que a gente vai falar hoje, né? E a gente tinha visto como ia chegar, né? Pois é. Se eu tivesse visto como ia ter visto, né? Pois é, pois é, não tinha nada disso. Não tinha a internet, aí, mas as convulsões já existiam. Já existiam, já existiam. Existe o homem dos ratos que ele atende, né, que é um caso interessante. Os transtornos mentais, na verdade, você vê dentro da história da medicina, elas já acontecem, já são descritas há muito tempo. Então, desde que o mundo se vê, já se tem histórias de transtornos mentais. Só que, antes, era uma coisa pontual. Hoje, a gente consegue compreender esse sistema, não só familiar, como um espelho da sociedade, né? Uma sociedade, você vai do menor para o maior, e você vê que toda a sociedade gira em torno de questões muito problemáticas. E isso adoece o cérebro. Hoje, a gente vai compreender que a compulsão é um adoecimento cerebral. Ele não só é uma doença psicológica, como é uma doença de cunho, de adoecimento do sistema neurológico, né? Do sistema nervoso central. Uma doença de característica de adoecimento cerebral. E, por isso mesmo, a gente precisa entender melhor esse processo todo para poder lidar com ele, né? De fato, hoje, a gente vê que, até chegando aqui, né, a gente estava falando sobre isso, a questão do tempo, a questão, ai, não, eu tenho pressa, agora eu não posso te dar atenção, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. É uma realidade das famílias, é uma realidade da nossa vida. E essa pressa, uma sociedade onde tudo é acelerado, fast food, é tudo fast, né? A gente acaba criando um estresse, assim, muito grande, e a gente já não consegue relaxar, a gente já não consegue contemplar. Hoje é comum a gente dizer que o tempo parece que está passando mais rápido, que não dá tempo de fazer nada, e já há estudiosos aí dizendo que, por óbvio, o tempo é inelástico, ele é o mesmo, mas nós é que preenchemos o tempo de tal forma. É porque é relativa a sensação, né? É. A sensação é diferente da realidade, né? Então, a gente estava até falando sobre essa questão da fantasia e da realidade. A realidade é uma, o tempo continua com 60 minutos. A fantasia é, nós encurtamos esse tempo porque criamos, até teve um outro programa falando sobre isso, a administração do tempo. Como nós criamos vários compromissos para um período curto, a gente tem a sensação, não a realidade, a sensação de que o tempo ficou curto. Mas, na verdade, é que nós acrescentamos compromissos demais para a nossa realidade. E aí, muitas vezes, uma forma de lidar com isso, com esse estresse do dia a dia, com tantos compromissos, acabam sendo comportamentos compulsivos, né? Embora já tenha sido falado um pouquinho no informativo, como é que é essa história da compulsão? Você estava começando a falar, né? A questão do comportamento compulsivo. Como é que é essa questão da compulsão? Bom, se formos, vamos falar em matéria de família, de sistema, né? O indivíduo que apresenta a compulsão, existem várias formas de você olhar a compulsão. Existe a compulsão como sintoma, né? E existe a compulsão como estrutura de comportamento de um sistema que ela acaba, que os indivíduos da família, eles têm comportamentos compulsivos. Só que, na verdade, isso não é visto. Por exemplo, um pai que trabalha de forma excessiva, uma mãe que limpa de forma excessiva. Aí vem um filho que começa a fazer, ter um comportamento, né? De uma compulsão mais ilícita, vamos dizer assim. Que vamos supor drogas, jogo, bebida. Mas justamente esse indivíduo, ele vem chamar atenção para que não se olhe para esses pais, que não estão tendo tempo, na verdade, né? Para um sistema familiar, para a elaboração de conflito. Quando você fala, Celeste, do mundo atual, o que está acontecendo? A verdade, o que conflita com isso, com a questão do dia a dia e da corrida, é que nós não temos tempo para parar e elaborar os conflitos. Eles são colocados embaixo do tapete. Muito mais fácil. Entre aspas. Mais tarde, muito mais difícil. Mas na hora, deixa isso... Ah, meu filho está no computador, está jogando. Ah, que bom, ele não está dando trabalho. Então, porque eu tenho que fazer muitas coisas. Então, o comportamento do ser humano começa a ficar tão rápido, tão rápido, tão rápido, que ele para de elaborar. Na medida que ele para de pensar e resolver seus conflitos, ele tem uma carga emocional muito alta. Geralmente, essa carga vai buscar saída em comportamentos não lícitos, ou seja, nas compulsões. Então, tem a estrutura familiar, que tem esse movimento, o compulsivo na família, ele está denunciando uma estrutura compulsiva. Ele não é o único compulsivo. E, logicamente, a compulsão é a questão da repetição excessiva de um certo comportamento. E essa compulsão excessiva, ele acaba prejudicando, seja o indivíduo, seja a estrutura familiar, seja a sociedade. Porque vão gerando conflitos maiores. Ele não tem controle. O compulsivo, a estrutura compulsiva, ele não tem controle sobre a compulsão. A compulsão gera um certo... Quando falam que gera prazer, eu discordo. Não é uma questão de que gera prazer. Tira do desprazer. É diferente. Com certeza é diferente. Percebe? Eu vou para a compulsão para sair da angústia, daquilo que está querendo me matar. Então, eu vou buscar um alívio daquilo que está... Eu não vou buscar o prazer. Eu quero sair do desprazer. E nem sempre, também, essa compulsão leva ao prazer, né? Não é diferente. Não leva, né? Não leva. Não leva, porque... Leva à frustração. A característica, porque a compulsão seria um sintoma do obsessivo, digamos assim. Numa caracterização melhor, pra gente poder ir se acompanhando nos nossos discursos. O obsessivo, ele pode ser um obsessivo de controlar coisas dele, porque ele tem que controlar. E isso está ligado a sentimentos de culpa dele. Ele não consegue ser visto, isso que ela falou, a família não o vê. Então, ele não consegue se comunicar, ele não consegue falar. Essa inadequação leva ele a produzir sintomas, que vai ser a repetição, vai ser a questão do toque, que vai ser os rituais, mas também pode ser a perseguição ao outro. Porque ele vê no outro a tentativa de reconhecimento dele. Ele quer, muitas vezes, um rapaz, por exemplo, um homem que persegue uma mulher, né? E aí tem que ser, né? Não tem essas ordens de interdição, de proibir, de chegar perto. Quer dizer, a coisa tem que chegar às vias legais, porque a pessoa não consegue se dar limite. É esse que é o problema do transtorno mental. Ele nunca vem sozinho. Ele vem acompanhado de diversos sintomas e diversas características, que aí você não pode chegar a um diagnóstico único de um indivíduo. Por isso que o indivíduo precisa procurar apoio médico e diagnóstico médico clínico. Mas aí, Paula, exatamente, não consegue chegar a um diagnóstico exatamente por isso. Porque se vão avaliar só o indivíduo, não vai conseguir chegar a um diagnóstico. Ele nem acha que tem necessidade, né? Tem que olhar para o sistema, porque, na verdade, o comportamento está aparecendo em todo o sistema. Percebe? Então, assim, tem algo... E, geralmente, quando chega a um distúrbio compulsivo, né? Isso é trigeracional. Isso já vem de várias gerações. Você pode estudar que está na geração. Quando não está o álcool, está a bebida. Quando está a bebida, está o jogo. Quando não está o jogo, está a compulsão sexual. Quando não está a compulsão sexual, está a compulsão por gastos financeiros. Sempre tem. Só que, muitas vezes... Ah, o meu avô faliu. Ah, não, porque não. O meu avô faliu. Mas faliu porque era compulsivo a gastar. Ah, mas minha mãe... Porque era compulsivo a... Então, tem padrões. Você vai ver na família, tem uma estrutura de padrões compulsivos. Daí, o campo de saída dessa família... Por que compulsão? Porque essa família vai fechando para todos os lados. Então, ele vai direcionando para a compulsão. Então, bebê nessa família, vamos supor, pode. Então, o indivíduo, nas suas angústias, vai fugir para a bebida. Porque nessa bebida, bebê é normal. A família não consegue ter um diálogo, não consegue tratar isso pela fala e pela conversa. E, obviamente, aí as coisas não são tratadas. E aí, vai buscar uma fuga em um determinado comportamento. Porque quando a família não elabora, o nível de ansiedade do sistema familiar fica muito alto. Então, esse nível de ansiedade, ou seja, esse campo de energia, ele fica tão alto que ele tem que escoar. É, em angústia. Então, ele vai escoar através de um indivíduo. Perfeito. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, tá? Vou dar uma paradinha e a gente volta falando um pouco mais aí nessas características do compulsivo. Quais são aqueles sinais que a gente pode perceber, né? Numa pessoa que ela já começa, ou caminhar para a compulsividade, ou já está compulsivo, né? Será que dá para a gente perceber esses sinais? Falando a respeito deles. A gente volta, tá bom? Intervalo. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim